1, 2, 3 e já! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Olha só, até dei uma de youtuber só para ajudar vocês a adiantar o conteúdo. Na verdade, para a gente seguir o conteúdo, né, no tempo que já tinha sido proposto no nosso cronograma. Porém, com esse caso aí da pandemia do coronavírus, para a proteção de todos. Então, vamos passar por aqui algumas orientações, espero que eu possa auxiliar vocês nesse sentido. Bem, para tanto, vamos relembrar algumas coisas que nós conversamos nas últimas aulas. Nós falávamos do sistema cardiorrespiratório. Quando a gente envolve o sistema cardiorrespiratório, a gente está falando da bomba cardíaca, dos vasos sanguíneos e do sistema respiratório como um todo. Então, vamos relembrar. O sistema respiratório é composto por nariz, narinas, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Lá nos alvéolos vai acontecer o processo de hematose, que é quando há uma mudança da concentração de gases. Lembrando que, quimicamente, a molécula vai de onde tem mais para onde tem menos. E esse processo é essencial, porque todas as suas células precisam, necessitam do gás oxigênio para fazer a respiração celular, junto com a glicose que vinha lá da quebra dos carboidratos, né, para a formação da glicose. E isso tudo é transformado em energia química, que a gente chama de ATP, e em gás carbônico. Esse gás carbônico, o excesso desse gás carbônico não é bom para as células, então ele tem que ser carregado novamente até os alvéolos pulmonares para oxigenar e continuar esse ciclo. O sangue arterial, ele é rico em gás carbônico, não significa que ele não tem gás carbônico, então ele é um sangue oxigenado. Não tem nada a ver com ser carregado só por artérias, porque artérias são classificadas e definidas por levarem o sangue do coração até o corpo. É tão estranho olhar na minha câmera aqui. Vai continuar. lembrei. E o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, não significa que ele não tem oxigênio. Lembrando. Então, o ciclo como um todo fica veia cava, átrio direito, ventrículo direito, a artéria pulmonar, porque isso vai ir lá para os alvéolos pulmonares para que haja mudança de concentrações de gases respiratórios. Aí, oxigenou pelo processo de hematose, sangue arterial, entra pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para a maior artéria do nosso corpo, chamado aorta, que leva o sangue para todo o corpo, chamado de circulação então sistêmica. Eles entregam o sangue do corpo para o coração. As veias não possuem músculo em seu entorno. As artérias, sim. Por quê? Porque as artérias precisam sustentar toda essa pressão que vai circular por todo o seu sistema. A difusão, que é aquele movimento aleatório das moléculas de ar, ocorre a nível de capilar. Lembra? Aquele vaso sanguíneo de menor a espessura menor de entro. Então, o que acontece? Didaticamente, a gente coloca uma cor de sangue azul e sangue vermelho nas apostilas para mostrar por onde percorre o sangue venoso e o sangue arterial. Mas o sangue é só vermelho, tá? Porque tem hemoglobina, hemoglobina se liga ao ferro e por isso essa coloração. Didaticamente, a gente também divide entre veias, vênulas, capilares, arteríolas e artérias. Isso não existe no nosso corpo. É como se fosse um único emaranhado de vasos sanguíneos. O que vai mudar é a espessura, é o calibre desse vaso sanguíneo. Artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias. E a contração cardíaca, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, a tua pressão arterial é medida pela sístole, que vai dar maior pressão nas paredes dessa artérias e diástole. Por que se a gente fala que é 120 mg de mercúrio por 80, que é a nossa média? 120 é a pressão mais alta, média, que é atingido na sístole. 80 mg de mercúrio é a média mais baixa que é atingida na diástole. É isso, sobre o sistema respiratório. Então, em relação à apostila, é importante destacar as partes desse sistema, lembrando que a cavidade nasal, ela é essencial para aquecer e filtrar esse ar, por isso que se formam os mucos, né? Ele está ali filtrando, retendo a poeira. Depois, traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos, onde ocorre a afematose, o movimento do ar é chamado de respiração ou ventilação e os movimentos respiratórios de inspiração e expiração se fazem pela contração do diafragma e dos músculos intercostais. Então, destacar essas informações aqui. E esta em sequência, que é da inspiração, que é o inverso da inspiração, também é importante. O que é que é isso aqui? Hematose, que a gente já comentou e comentou bastante em sala de aula. lembrando, né? De novo, o sangue da nosia arterial. Aqui é só um comentário, o texto trata da gripe espanhola. Por que a gripe espanhola matou mais que a Primeira Guerra Mundial? Por que será que foi tão devastador isso? A gente tem que lembrar que a primeira expectativa de vida das pessoas e o sistema de higiene pessoal e de saúde eram bem distintos do que é hoje em dia. Então, sim, as pessoas evitavam aglomerações, mas não se tinham medidas paliativas tão eficazes quanto hoje. Por fim, não menos importante, não é tão difícil falar essa palavra. A gente diferencia a respiração celular de respiração pulmonar e você já sabe por quê. Respiração celular ocorre a nível de célula, que é lá o processo na bitocôndria, e respiração pulmonar, nível do sistema respiratório. Então, trocas gasosas ocorrem a nível do sistema respiratório, respiração pulmonar, ok?